Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o NIC Mastercard Black do Santander Select este cartãozinho preto muito bonito de alta renda tudo nós iremos falar e destrinchar ele aqui agora para vocês aí no canal Cartões de Crédito Alta Renda Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, nosso Facebook, nosso Instagram e também não deixe de clicar no sininho assim que esse vídeo for para o ar, você tem em primeira mão os vídeos do canal e assim poder compartilhar e ajudar a comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais tá certo? Vamos lá falar um pouquinho sobre o cartão NIC Mastercard Black do Santander Select Leandro, como faz para adquirir este cartão NIC Black? Primeiramente você tem que ser cliente do Santander Select não tem a possibilidade de você pedir este cartão Black NIC sendo Varejo ou Van Gogh você precisa ser cliente do Select tanto que ele vem escrito aqui, Santander Select, NIC Santander Select, NIC Atrás do cartão ele vem escrito Black igual eu mostrei da caixa no vídeo anterior não é verdade? que vem escrito Black, isso parece que é um padrão deles o do Itaú agora por exemplo ele vem escrito Agência e Conta Atrás do Mastercard Black do Itaú que a gente fez um vídeo sobre ele já também discreto, preto muito bonito pela qualidade do cartão ser um Black pontuação do cartão a pontuação do cartão dois pontos a cada dólar gasto vai para o programa Esfera que você pode depois transformar ele em produtos para resgate ou transferir para companhias parceiras depois você pode vender as minhas como eu sempre falo no canal então a anuidade desse cartão é 762 reais 762 reais anuidade do cartão dois pontos a cada dólar gasto e você transfere ainda você pode ter anuidade isenta parcial ou total você pode ter 50% você tem 50% de desconto na anuidade sendo cliente Select tendo cartão e a anuidade pode sair de graça se você gastar 5 mil reais por mês utilizando o cartão anuidade com 50% de desconto ou seja, para um Black você sendo cliente Select já vai pagar aí metade ou seja, 381 reais anuidade desse cartão Black com desconto 50% e se você gastar 5 mil reais por mês ou mais anuidade sai de graça antigamente quem era cliente Select o NIC tinha de graça o cartão não pagava nada só a tarifa da conta que é 99 reais hoje você tem essas regrinhas aí 50% de desconto na anuidade ou isenção total gastando 5 mil reais com o cartão 2.0 a cada dólar gasto que vai para o programa Esfera o Esfera sempre está com promoções muito boas que aí ele pode te dar 3 vezes o ponto então pode ganhar 6 pontos por dólar depende da promoção que o Esfera lança aí teve uma campanha muito boa recente aí que estavam pagando por X valor se você gastasse 3 pontos a mais então vale a pena ser cliente do Select para ter esse cartão vale se você utilizar a conta do Banco Santander porque ter só o cartão Black não tem como agora você pode depois dar um downgrade você tem o cartão Select o NIC Black você dá um downgrade para a conta do Van Gogh e mantém o cartão o NIC Select aí sim no varejo é a mesma coisa isso pode acontecer agora você sair do varejo do Van Gogh para ir para o Black do NIC não do varejo pegar um Black no varejo não tem como nem no Van Gogh do NIC você pode pedir o Advantage mas nesse o NIC só no Select mesmo as mudanças de pagar anuidade com 50% de desconto e 5 mil de gasto mensal para anuidade zero foi a partir de março desse ano agora que houve a mudança gente o benefício do cartão Black não é do Santander sim da Mastercard Black então quem tem esse cartão logicamente ele é um cartão múltiplo ele é débito e crédito no mesmo cartão então embaixo do seu nome vem agência e conta e então ele vem aqui embaixo agência e conta e você pode usar no débito e crédito você utilizando ele na função logicamente dentro das agências do Santander Select você pode sacar dólar na boca do caixa tá você saca dólar na boca do caixa dentro das agências Select tá agências exclusivas atendimento VIP né então se torna um cartão aí prioritário pra quem busca alta renda benefícios do cartão são todos da Mastercard Black não do Santander sala VIP em Guarulhos né se você cadastrar o Mastercard Black no programa Londequei você tem acesso a mais de 800 salas VIP no mundo inteiro tá infelizmente não vem com o Priority Pass com o cartão Unique né antigamente ele era um sinônimo aí do cartão Black do Santander aí veio o Limited que aí se tornou o Top do Select então dentro do Select o mais Top dos Blacks é o Limited que aí vem com o Priority Pass limitado pra acessar as VIPs né e já esse não vem com o Priority Pass tá também não vem com o Visa Infinite antigamente vinha o Mastercard Black o Unique e o Visa Infinite o Unique hoje só estão enviando o Mastercard Black tá certo então este foi o vídeo de hoje referente ao Santander Select Mastercard Black Unique vamos para os abraços então pessoal quero mandar um abraço hoje o Cristiano que tá sempre ligado pro nosso canal do Rio de Janeiro Cristiano um grande abraço meu irmão inclusive ele tem o Black do Santander que tá felicíssimo com esse cartão aí né não Cristiano pessoal de Franca interior de São Paulo Batatais também ligadinho aqui no canal e o pessoal de Bebedouro que também tá sempre curtindo a gente e o pessoal aí de Sertãozinho ligadão aqui no nosso canal interior de São Paulo também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo Viga o Deus